O desaparecimento de Andy já tinha abalado toda uma população. Quando o desaparecimento de Cassie aconteceu, isso fez com que toda aquela região ficasse apavorada. Sexta estranha com gente esquisita! Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, onde eu conto casos estranhos, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje, eu descobri quando eu estava fazendo o caso anterior da Andy Housman. Depois que aconteceu a história com a Andy, Cassie desapareceu também. Então, normalmente, quando um caso é falado, o outro é citado também. Por quê? Porque era numa região muito próxima, sabe? Tudo aconteceu lá em Santa Luz, nos Estados Unidos. Então, vamos lá, que o caso de hoje é da Cassidy Sainter. Cassidy Jacqueline Sainter nasceu dia 9 de junho de 1983, no Missouri, Estados Unidos. No momento da nossa história, ela tinha 10 anos de idade e ela morava numa região ali de Santa Luz. Ela é uma criança como toda criança deve ser, feliz, animada. Ela tinha uma grande amiga na escola. Ela fazia parte das escoteiras. A mãe dela, chamada Rhonda, ela fazia parte também ali, né, do grupinho das escoteiras. Ela que ajudava a fazer os biscoitos. E Cassie também fazia parte do coral da escola. Não tem como não falar de Cassie sem falar de Andy. O caso da Andy, eu deixei ele bem completo num vídeo aí, no vídeo anterior. Só que assim, só pra gente saber o que aconteceu. Em uma região bem próxima dali, no mês de novembro, Andy desceu do ônibus da escola, foi pra casa dela, só que nesse trajeto do ponto de ônibus até a casa dela, ela desapareceu. E ela foi encontrada nove dias depois, em uma floresta, e ela estava sem vida. Andy tinha somente nove anos de idade. Naquela mesma época, tentaram raptar uma garota uma semana antes do desaparecimento da Andy. Então, vocês imaginam como a população estava aterrorizada mesmo, né? E era pra estar. Então, o que acontece? Por causa disso, a mãe da Cassie, a Honda, ela comprou um alarme. O alarme dela era amarelo. Só que eu achei uma foto só desse alarme preto, tá? Pra colocar aqui pra vocês. Esse alarme ficava no pulso da pessoa. Se acontecesse algum momento que a criança, a mulher ou a pessoa, ela considerasse que ela estava em perigo, ela tirava esse pino do aparelho e aí começava a apitar. Então, era uma forma de segurança. E Honda, como várias outras mães naquela época, assustada, acabou comprando um para a filha. Cassie morava com a mãe em uma casa. Essa casa era de um homem chamado Michael, que era amigo de Honda. Então, ele deixava a Honda e a filha morarem na parte de baixo da casa dele. Não ficou claro em nenhum momento se ela pagava aluguel ou se realmente ele deixava elas morarem lá por causa da amizade. No dia 1º de dezembro de 1993, ela chegou da escola e logo ela disse pro Michael que iria pra casa de uma amiguinha dela. Só que antes disso, né, ela foi pro andar que Michael mora, conversou lá um pouquinho com esse adulto e ele testou, ele fez questão de testar se o alarme dela estava funcionando. Depois que verificaram que sim, que estava funcionando, ele deixou ela ir até a casa dessa amiguinha. A casa dessa amiguinha, gente, era basicamente só alguns quarteirões dali. A rua dela terminava, mudava de nome, começava uma outra rua e era ali onde ela morava. Ela ia ajudar a amiguinha dela a montar a árvore de Natal, né? Já era dezembro, tal, já era o momento. Honda, a mãe, estava trabalhando. Quando ela chegou em casa às 5 horas da tarde, a filha dela não estava lá. E aí ela achou estranho, né, porque seria uma visita até a casa da amiga, só que, assim, rapidinho, né? Quando a mãe chegasse em casa, já era pra ela estar lá. Então, o que Honda fez? Ligou pra casa da amiguinha. Aí ela tomou um susto, por quê? Porque Cassidy nunca chegou até lá. Gente, então, ela e Michael saíram desesperados na rua, procuraram ela, foram fazer o caminho, né, que ela teria feito ali várias vezes. Quando tiveram certeza, realmente, que ela não estava lá, eles ligaram pra polícia. Isso já era depois das 5 horas da tarde. Lembrando que Cassidy saiu de casa às 3 e 30. E aí, mais ou menos nesse horário, um casal de sobrenome Henneke estava em casa e ouviram um barulho estranho. Quando eles foram até a porta da casa deles, eles viram um aparelho caído no chão, era um aparelho amarelo, e tinha uma caneta também. Esse aparelho, ele fazia um barulho absurdo, não parava de zumbir. E eles não sabiam o que que eram. Logo em seguida, ali na rua, passou um homem, e esse homem era um funcionário que ele instalava linhas telefônicas. Então, esse casal acabou perguntando pra ele, olha o que eu encontrei, você sabe o que é isso? E o homem disse, sim, eu sei o que é. É um alarme de segurança. Hoje mesmo, eu comprei um pra minha esposa, pra minha esposa usar, né, porque a região aqui tá ficando perigosa. E aí, o casal olhou ali o aparelho, viram que não tinha nenhuma identificação, então eles não sabiam a quem pertencia, não tinha muito o que fazer, e não sabiam como desligar aquilo, acabaram enterrando aquilo. Gente, vocês acreditam? Acabaram enterrando aquele aparelho. Esse aparelho estava, basicamente, em frente à casa deles, e o vizinho ao lado morava uma mulher chamada Cassandra Quinn. Bom, enquanto estava todo mundo procurando a Cassie, Honda telefonou pra mãe dela, no caso, a avó da Cassie, que ela morava, naquela época, em uma casa de repouso, porque ela já era idosa, e não conseguia morar sozinha mais, né, precisava de alguém ali, o tempo todo, cuidando dela. E ela contou, então, né, que Cassie tinha desaparecido. A avó da Cassie, ela acabou conversando com os funcionários lá da casa de repouso, e disse, né, olha, minha neta desapareceu hoje, tá todo mundo procurando ela, ela tinha um alarme, que fazia um zumbido e tal, então, se alguma coisa tivesse acontecido, ela iria tentar acionar esse alarme. Gente, por coincidência, se é que existe coincidência, né, muita gente acredita que não, que não existe, que realmente era pra acontecer, uma das funcionárias era exatamente a mulher que achou o alarme. Então, o que ela fez? Aí ela percebeu que tinha alguma coisa muito estranha, ela ligou pra polícia, ela avisou o que tinha acontecido, então, a mãe e Michael já souberam, então, né, que o alarme tinha sido encontrado, só que não tinha nenhuma notícia da Cassidy. Por causa disso, a polícia, ela intensificou a procura por ela, então, foi uma procura terrestre, foi uma procura aérea, teve cães de buscas também, então, assim, tudo estava caminhando, né, pra que ela fosse encontrada o mais rápido possível, né. Se a gente for lembrar o que aconteceu com a Angie, ela ficou nove dias desaparecida, e aí, quando ela foi encontrada, né, foi daquela forma terrível. Os amigos da escola dela também começaram a procurá-la. Eles faziam laços rosas, que era a cor preferida dela, então, colocavam em vários lugares, imprimiram cartazes, e foram distribuir esses cartazes. A mãe dela, a Ronda, ela foi pra TV, ela deu entrevistas, ela pediu, então, chorando, né, pro sequestrador dela devolver a filha dela, que ele deixasse a Cassie em qualquer lugar e fosse embora. O interesse não era nele. O interesse era na Cassie. Bem, ela queria a filha dela com ela, ela queria a filha dela viva. A última entrevista que ela deu pra TV foi no dia 8 de dezembro de 1993, e no dia seguinte, houve uma reviravolta aí. Dois adolescentes, eles estavam caminhando ali na região de Santiluz, eles estavam em um beco, e aí, eles encontraram o corpo de uma menina, que estava enrolado em edredons. Óbvio que eles sabiam do desaparecimento dela. Imediatamente, eles correram dali, foram procurar um telefone e chamaram a polícia. A polícia chegou, as impressões digitais confirmaram depois que se tratava da Cassie. Ela estava enrolada com dois edredons, e além dos edredons, também tinha uma cortina. E do lado ali, de onde foi deixado o corpo, tinha uma marca de pneu de carro. Na verdade, era a marca de pneu de caminhão. O corpo de Cassie foi levado, então, para o médico legista, e tudo que estava ali com ela, ou próximo dela, também foram levados para a perícia. Como que Cassie foi encontrada, gente? Ela estava com a parte superior do corpo, em já um estado grande de decomposição. Ela estava com a camiseta e com a blusa levantadas, então, ela estava mostrando a região do peito, e ela estava com a calça jeans abaixada até a região ali do tornozelo. No tornozelo, tinha um lençol amarrado. Esse lençol estava amarrado nos dois tornozelos dela. Ela tinha muitos hematomas no corpo, e depois foi detectado que ela teve várias fraturas no crânio. Ela tinha, pelo menos, quatro rasgos no couro cabeludo. E ela tinha também hematomas no queixo, na bochecha direita, no ombro direito, na região do peito, e também no abdômen. Ela tinha vários hematomas pelo corpo, também no pescoço e na parte superior das costas. Eles puderam confirmar que ela recebeu aqueles golpes no couro cabeludo quando ela estava viva, e eles acreditam que depois que ela recebeu esses machucados, em menos de uma hora, ela perdeu a vida. Então, não foi uma morte instantânea, porém, foi uma morte que durou menos de uma hora. e acreditam pelo estado de decomposição dela que isso aconteceu com ela no mesmo dia que ela desapareceu, no dia 1º de dezembro. E apesar dela ter sido encontrada dessa forma, ela não foi agredida intimamente. Isso não aconteceu, apesar de, naquela situação, ter ficado nítido o que a pessoa quis fazer com ela. No dia do desaparecimento dela, no dia 1º, os policiais bateram na porta vizinha, que também era próxima ali onde estava o alarme, que era de uma mulher chamada Cassandra Quinn. Ela não estava na casa naquele dia, que nem o irmão dela que morava junto com ela e nem o namorado dela também estavam. Essa mulher, ela tinha 29 anos de idade, o irmão que morava com ela chamado Thomas Brooks tinha 27 anos de idade e o namorado dela chamado Lafranse, o Wilson, tinha 20 anos de idade. Então, no dia 7 de dezembro, ainda quando estava desaparecida, mais uma vez, os policiais apareceram lá e, desta vez, os moradores estavam em casa. Os policiais conseguiram, então, entrevistá-la e também conseguiram entrevistar o namorado dela. Os dois disseram que não sabiam de nada, não tinham nada a ver com aquilo, porque eles nem estavam em casa naquele dia. Só que, assim, Thomas, o irmão dela, não estava. Eles queriam também falar com Thomas. O detetive, então, ele foi até o trabalho do Thomas, ele trabalhava no McDonald's ali na região. Ele foi interrogado, perguntaram, então, se ele tinha um álibi, né? E o que ele falou é que ele entrava para trabalhar quatro horas da tarde. O turno dele que ele pegava era das quatro horas até onze horas, meia-noite. E ele tinha um cartão de ponto que mostrava que ele estava lá no trabalho a partir das quatro horas e sete minutos da tarde. Então, meio que ele deixou de ser um suspeito, né? Por que que, primeiro, ele foi um suspeito? porque ele tinha ficha criminal, ele tinha sido preso um tempo atrás por roubo à mão armada, ele ficou preso um tempo e, no momento, ele estava em liberdade condicional. Só que, no dia primeiro, algumas pessoas viram Cassie caminhando ali na rua por volta de três e quarenta e cinco da tarde. Então, a polícia acreditava também que não dava tempo de às três e quarenta e cinco da tarde, Cassie está bem, em quinze e vinte minutos ter acontecido alguma coisa com ela que fosse Thomas que tivesse feito porque às quatro horas e sete minutos ele estava no trabalho, né? Tinha que considerar esse tempo de locomoção ali da casa dele até o trabalho, né? Então, eles não acreditavam que alguma coisa tivesse acontecido nesse pouco tempo. E também tinha uma outra coisa que os policiais estavam avaliando, né? O FBI, assim como no caso da Andy, o FBI estava dentro desse caso também. Primeiro, estava a parte da operação policial de casos pesados, de casos difíceis. O FBI também entrou e o FBI acabou montando um perfil do que acreditavam ser o perfil do criminoso, que era um homem provavelmente com vinte a quarenta e cinco anos de idade, um homem branco que tinha perdido o emprego recentemente. Ele era um homem desempregado. E sim, essa era a mesma descrição do que eles acreditavam ter sido o homem que raptou Andy também. Então, sim, eles acreditavam que quem fez isso com Andy fez isso com Cassie e poderia fazer com uma outra pessoa. Era um sequestrador em série. Então, a polícia, os detetives foram orientados a procurar um homem branco nessas características. Isso já considerava também que Thomas não poderia ser um suspeito. Por quê? Porque Thomas era negro. Então, no dia 12 de dezembro de 1993, saiu uma matéria no jornal impresso falando que um homem estava preso por ter tentado raptar uma menina ali na região do Missouri e que sim, que ele era um suspeito por ter feito a mesma coisa com Andy e a mesma coisa com Cassie. Recentemente, também, para fazer esse caso, que teve poucas informações, gente, que eu achei, não é um caso muito falado, apesar de ter acontecido na mesma época do caso da Angie, eu encontrei uma entrevista com o detetive desse caso. Então, assim, é uma entrevista com quase duas horas de duração, só que sobre a Cassie ele falou coisas assim de cinco minutos, que é o que eu vou falar aqui para vocês agora. Ele disse que eles tinham orientação do FBI de procurar um homem branco naquelas características, só que aí ele acreditava muito na perícia, na perícia criminal. Então, todo dia ele ia lá no laboratório ver se tinha aí alguma atualização do caso. Lembre que com ela foram encontrados dois cobertores e também uma cortina de banho. Nesses materiais, eles conseguiram retirar algumas coisas. Umas lascas de alumínio, tipo uns, como se fosse realmente cavaco, e também tinta, tinta branca e tinta laranja. Então, o que o detetive pensou, cavaco, tinta branca, tinta laranja, ele de repente procuraria alguém em uma oficina mecânica. Aí ele lembrou das marcas de pneu. E essa marca de pneu, gente, era diferenciado. Os pneus traseiros eram pneus duplos, então era de um caminhão. Eles até conseguiram identificar ali o tipo de pneu, o modelo. O detetive, muito astuto, ele pensou, tá, era um caminhão e foram encontradas essas cores, laranja e branco. Aí ele lembrou de uma agência que alugava carros. Na verdade, assim, ela não alugava carros, ela alugava caminhões, trailers, coisas assim que você usava para trabalhar, sabe? Então, ah, preciso fazer uma mudança, vou lá e alugo. Por que que ele percebeu isso? Porque os caminhões, como são alugados, normalmente eles estão com as pinturas feias. então fazia sentido que tivessem colocado o corpo de Andy atrás de um caminhão e aí quando tiraram o corpo dela para colocar no beco, viessem juntos os resquícios ali do caminhão, né? Portanto, o cavaco e as tintas. E aí ele lembrou que uma locadora chamada Yu-Hal tinham exatamente essas cores nos seus carros, branco e laranja. Lá na região tinha uma locadora dessas, o detetive, ele foi até lá e pediu para verificar os registros de aluguel de cinco dias antes do desaparecimento dela e cinco dias depois, né? Do dia ali que ela foi encontrada. E aí encontraram o nome de um homem e esse homem, gente, morava exatamente ali na região onde Cassie desapareceu. Era um homem chamado Thomas Brooks, aquele homem que morava com a irmã dele chamada Cassandra e que trabalhava lá no McDonald's. O detetive, então, mais uma vez foi lá na rua entrevistou a irmã dele e o namorado dela que confirmaram que não sabiam de nada, que nada tinha acontecido ali. Só que um vizinho, outro vizinho, disse que lembra no dia oito de dezembro ter visto um caminhão com aquelas características estacionado na garagem da Cassandra. E aí, no mesmo dia, lá na delegacia, o detetive recebeu a ligação de um outro vizinho. Só que esse vizinho dizia o seguinte, olha, eu sei que vocês estão investigando aqui o desaparecimento da Cassie, eu moro na mesma rua que vocês estão investigando, eu tenho uma denúncia para fazer, será que vocês podem me ajudar? O vizinho, no dia nove, cedinho, ele saiu com o caminhão dele e aí ele saiu numa velocidade tão absurda que ele acabou batendo aqui na minha caixa de correio e danificando. Vocês podem fazer alguma coisa para prenderem ele porque ele danificou minha caixa de correio? Gente, na verdade, eles não puderam fazer nada por causa da caixa de correio, só que era mais uma pessoa e aí essa pessoa tinha visto quem estava dirigindo o caminhão, que era exatamente o Thomas Brooks. Então, mesmo com o perfil do FBI dizendo uma coisa, o detetive foi por outro lado. Ele conseguiu um mandado, ele basculhou a casa ali da Cassandra, aí eles descobriram que as mesmas fibras encontradas na Cassie, aquelas mesmas fibras foram encontradas na casa da Cassandra e também tinham fibras das roupas da Cassie ali no porão da Cassandra. Também encontraram sangue, esse sangue foi examinado, sim, era sangue da Cassie e, gente, ficou nítido ali para os policiais quando eles desceram no porão um forte cheiro de amônia, ou seja, aquilo foi limpo bem recentemente. Encontraram também no porão, gente, estrado de cama, né, então é uma ripa de madeira e essa ripa batia com os machucados encontrados na cabeça da Cassie. Eles foram, então, entrevistar uma mulher que morava ali antes da Cassandra e essa mulher disse que quando se mudou deixou para trás algumas coisas e era realmente as descrições dos cobertores e da cortina de banho. Dia 3 de fevereiro de 1994, Thomas foi preso e acusado de tirar a vida da Cassie. No início, ele não colaborou com nada, só que aí, conforme o tempo foi passando, ele resolveu começar a falar. Ele disse que estava ao telefone olhando para a janela e viu Cassie passando pela rua. Aí, ele saiu, foi até lá e a puxou. E nesse momento que ele puxou ela para dentro de casa, lá para o porão, foi o momento que ela tropeçou, caiu e disparou, então, o alarme. Quando disparou o alarme, ele foi até a rua, jogou o alarme fora e foi novamente para o porão. Aí, ele disse para ela tirar as roupas e ela ficou toda desesperada, claro, começou a chorar, começou a gritar e ele pensou, gente, se eu soltar essa menina, ela vai me denunciar, né, que eu tentei abusar dela. Então, ele pegou uma madeira que estava ali perto e acabou batendo nela até que ela desmaiou. E aí, ele pegou, né, os cobertores que estavam lá e a cortina e acabou enrolando ela e deixando lá. E aí, ele foi trabalhar, por isso que ele chegou às quatro horas e sete minutos no trabalho. Só que aí, o que ele disse para a polícia é que Cassandra, a irmã dele, tinha encontrado o corpo de Cassidy e disse exatamente isso para ele, não quero saber de nada, desapareça com aquele corpo. No outro dia, ele tentou esconder o corpo dela atrás de um freezer e aí, finalmente, no dia oito, ele teve a ideia de alugar o caminhão, tanto que ele foi trabalhar com esse caminhão naquele dia. O tempo de aluguel que ele determinou era só de 24 horas, então, no dia nove de manhã, ele pegou o corpo dela, colocou no caminhão e dirigiu até aquela região de Santa Luz para jogar o corpo dela. Então, Cassandra e o namorado dela também foram presos por terem mentido duas vezes para a polícia, pelo menos duas vezes, e aí eles iriam também a julgamento sobre esses casos. Bom, o julgamento do Thomas aconteceu em 1995, ele foi considerado culpado e dali a alguns meses eles voltariam para determinar a pena dele. Por quê? Porque o promotor pediu a pena de morte. Então, o júri agora ia determinar se ele receberia a pena de morte ou a prisão perpétua sem direito a condicional. No dia dessa decisão, muitas pessoas foram depor. esse é o momento também, né, que a família da vítima acaba falando da dor que a perda daquele ente querido causa, né, do que o criminoso fez e faz ainda eles passarem. E é nesse momento também que pessoas foram lá a favor do Thomas, falando como ele teve uma infância difícil, abusiva, né, pois é, né, sempre a mesma história, gente. Porém, o júri não acreditou naquilo, e se acreditou não faz diferença, você quando adulto pode tomar as decisões que você faz, e aí ele tomou uma decisão muito errada, e o júri considerou sim que ele deveria receber a pena de morte. Saiu uma matéria nesse dia falando como ele chorou quando descobriu qual seria a pena dele. Claro, a gente sabe, muitas pessoas falaram que ele não chorou pela Cassie, ele chorou por ele, né, por ter colocado um ponto final na vida dele. É um absurdo como Cassandra sabia que tinha uma menina escondida lá na casa dela e não se preocupou com isso e queria só que o irmão se livrasse daquilo, né, é um absurdo esse tipo de coisa. Então, Cassandra e o namorado dela também foram presos por terem mentido duas vezes para a polícia, pelo menos duas vezes, né, e aí eles iriam também a julgamento sobre esses casos. Ele pegou três anos de prisão, só que ele ficou somente oito meses na prisão e depois ele foi para uma casa de recuperação. Nessa casa de recuperação ele poderia ficar o dia todo trabalhando e voltar só para dormir. Gente, teve uma época que era para ele ter voltado na casa de recuperação e ele não voltou. Isso foi dia 24 de julho de 95. Ele resolveu aparecer só dia 15 de agosto de 95 e os responsáveis ali, né, que deveriam denunciar que, poxa, ele ficou esse tempo todo desaparecido, que não podia porque isso seria contra a liberdade condicional dele. Não fizeram nada, não denunciaram. Então, ele continuou cumprindo a pena dele. Então, em novembro de 1996, ele ainda estava em liberdade condicional, ele participou de um acidente de carro onde ele era o motorista, ele estava embriagado e ele estava com a carteira dele suspensa. Não houve vítima, né, nesse acidente, porém, a acusação que ele recebeu por ter dirigido bêbado ia fazer com que ele ficasse pelo menos mais alguns anos preso. Eu não encontrei nada falando sobre a Cassandra Quinn, porém, eu acredito que ela também tenha recebido três anos aí de prisão, né, só que pode ser que ela tenha ficado poucos meses presa também. Thomas Brooks, ele estava no corredor da morte, só que ele saiu do corredor da morte no ano 2000, então, ele ficou apenas seis anos preso. O que que aconteceu? No dia 16 de março de 2000, ele foi encontrado na cela dele sem vida. Ele tinha 33 anos de idade naquela época. A causa da morte não foi divulgada, até que depois informaram que descobriram que ele era portador do HIV, então, ele morreu em decorrência da AIDS. Eu acredito que não sabiam disso e foram saber disso só quando fizeram a necropsia, né, ali após a morte dele, porque nunca foi informado que ele fazia tratamento para essa doença. Então, gente, esse é um caso que foi solucionado por vários motivos, né, pelo detetive que ele não quis aceitar aquela proposta do FBI, do perfil criminal, e aí, realmente, ele insistiu em procurar provas contra o Thomas. Ficou nítido depois de um tempo que a pessoa que fez isso com Cassie não era a mesma pessoa que fez aquilo com Angie, então, sim, esse perfil do FBI era válido, só que válido, tá, gente, pelo que aconteceu com a Angie, então, os policiais de lá estavam procurando alguém naquele perfil, e outra coisa, né, mesmo que aquele alarme da Cassie não ajudou ela porque ela já estava dentro de casa, ela já estava dentro da casa do Thomas, aquele alarme ajudou porque sabia-se, então, que ela tinha desaparecido naquela região. então, é isso, gente, esse é o caso de hoje, é um caso, como eu já falei para vocês, não foi fácil encontrar informações, fotos, foi bem difícil, imagens, são poucas imagens que eu tenho, porque Honda, a mãe, ela acabou, né, depois que encontraram a filha daquela forma, ela acabou se preservando, então, ela é uma pessoa que ela não aparece na mídia para falar sobre esse caso, então, por exemplo, eu não tenho documentários sobre esse caso, o único documentário que eu achei falando sobre, não tinha ninguém real envolvido, então, são coisas, assim, que impedem que eu traga mais conteúdos como fotos, né, para vocês, então, essa parte visual vai ficar bem pobre, infelizmente, nesse caso, tá? Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final, é mais um caso, assim, bem impactante, né, eu espero que o próximo caso que eu traga não seja de crianças, porque, né, isso mexe com a gente de uma forma, assim, bem, bem profunda mesmo. Então, é isso, gente, a gente se vê num próximo caso, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, divulga aí também para quem você conhece que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.